E olha, vamos falar agora sobre a Ked Malarissa, lateral-direita. Ela passou oito meses atuando no futebol europeu, mais precisamente na Ucrânia. E aí, de repente, começou a guerra e ela teve que voltar para Terezinha. Mas foi um drama o retorno dessa menina, viu? Você vai conferir agora, iniciando essa matéria, essa entrevista com ela. Ela na Ucrânia, o momento dela na Ucrânia, pedindo para voltar. E ela chegando aqui em Terezinha, no aeroporto. Confira! Com ou sem trégua, as pessoas não têm muita escolha. Trens lotados são o menor dos problemas. Imaginem uma cabine com duas beliches, onde viajam 17 pessoas. Foi assim que estas três jogadoras de futebol contaram que viajaram durante quase 20 horas, até chegar ali vivo. Era muita gente, muita gente empurrando, crianças chorando. A esposa se despedindo dos maridos. Muito triste a situação. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu pegar o trem e estar aqui agora. A viagem foi longa. 20 horas de trem, mais 12 de avião, até desembarcar em Terezinha. Depois da longa espera, o abraço apertado. O calor da família contrasta com o frio vivido na Ucrânia. Eu passei oito meses na Ucrânia, fiquei lá até o começo da guerra. Consegui voltar de lá, graças a Deus. Deus abençoou a minha volta. Foi uma experiência muito boa, que eu aprendi bastante. Que hoje me ensinou muito do que eu sei. Mas, infelizmente, eu tive que voltar por conta de tudo que está acontecendo lá. Bom, hoje você se mantém na sociedade esportiva Tiradentes. Quando eu digo que se mantém, é fisicamente, né? Sim. Aguardando aí propostas de clubes da Europa e até mesmo do Brasil. Como é que anda isso? Então, eu estou treinando no Tiradentes, para não ficar parada, né? E as propostas tem, mas eu estou analisando qual é a melhor para mim e para a minha família. Da Europa tem que países interessados em você? Olha, entraram comigo em contato com Portugal, Espanha, Grécia. Mas aí eu estou analisando tudo direitinho. E no Tiradentes, ele te acolheu de novo, né? Sim, no Tiradentes, eu digo que é minha casa, que é um lugar onde eu me sinto bem. Porque sempre que eu preciso, eles estão de braços abertos para me receber. Hoje você veste uma camisa amarela, né? Está aparecendo aqui na tela da TV Cidade de Rio. Você sonha de vestir uma amarela diferente? Amarela de que todo atleta sonha em vestir, que é a camisa da seleção? Sim, como você falou, todo atleta sonha em vestir a camisa da seleção. E eu espero que um dia Deus abra as portas para mim e eu possa estar vestindo a camisa da seleção. Qual o bairro que você representa no futebol feminino? Eu sou do Marfrense, da Zona Norte de Teresina. E é isso aí, Kédima! Alô, Marfrense! Muito obrigado pela audiência!